O que é que eu vou para cima? Obrigado. 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 Bom dia a todos. Espero que tenham feito boa viagem para chegar cá. Bem-vindos ao CNEM, Congresso Nacional de Estudantes de Medicina, organizado pela Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Vamos dar então início à sessão de abertura. E pedi então que falasse o professor doutor José Fernandes e Fernandes, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Bom dia a todos, senhores professores, meus caros alunos, meus caros presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina, caros outros presidentes das Associações de Estudantes das Faculdades de Medicina, que aqui estão representados, Tomás, caros amigos, muito obrigado por terem escolhido a Faculdade de Medicina para realizarem este congresso, este vosso congresso, e quero-vos, a nome da Faculdade, desejar as boas-vindas e as melhores felicidades e sucesso para o vosso congresso. De facto, ao olhar para o vosso programa e para o moto da vossa, também deste mesmo congresso, de que quando dizem que a medicina é mais que uma ciência, de facto não podia ser mais apropriado aquilo que escolheram. Por duas razões. Primeiro, porque a educação médica em Portugal precisa de uma importantíssima reflexão e de algumas mudanças. Mudanças com o sentido, cada vez mais, daquilo que eu tenho defendido, que a educação médica deve ser vista numa perspectiva global, da pré-graduação à pós-graduação, à educação médica continuada e ao desenvolvimento profissional dos médicos. E, portanto, neste sentido, ter uma reflexão que vá desde a pré-graduação à atividade permanente dos médicos ou acompanhamento permanente da formação continuada dos médicos é absolutamente prioritário. Deve envolver vários players, vários contributos das faculdades aos hospitais, à ordem dos médicos e aos seus colégios de especialidade e, sobretudo, comprometer o poder. É preciso que o poder político se comprometa efetivamente na criação de condições que permitam à educação médica florescer, desenvolver-se e aperfeiçoar-se em Portugal. Segundo ponto que gostaria de vos dizer, a medicina será sempre e cada vez mais uma atividade científica, será cada vez mais baseada na ciência, mas não dispensa a outra dimensão, a cultura e a humanidade. E eu penso que é por isso mesmo que vocês escolheram este moto para o vosso Congresso. Vi as sessões que estão anunciadas, parecem-me extremamente apropriadas, tenho muita pena de não poder estar a acompanhar-vos, mas agora tenho que me ir embora porque tenho um exame de internato, de fim de internato da especialidade de cirurgia vascular e amanhã estou completamente comprometido com outros programas, de modo que não é possível estar presente. Desejo-vos as maiores felicidades, espero que compreendam que eu não esteja convosco e voltem sempre, quando quiserem. Muito obrigado. Obrigada, professor. Vamos passar agora à intervenção do Duarte Sequeira, Presidente da Associação Nacional de Estudantes de Medicina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer ainda ao professor Fernandes e Fernandes pela amabilidade de ter despendido um bocadinho do seu tempo para estar aqui junto a nós. Excelentíssimos senhores diretores ou representantes diretores das Faculdades Médicas Portuguesas, caros oradores, caros alunos, caros colegas, santíssimos presidentes das associações de estudantes aqui representados e que estiveram aqui e que estão aqui hoje connosco a acompanhar-nos durante este congresso. É com enorme gosto que a ANEM vos recebe aqui hoje. Como vocês sabem, a Associação Nacional de Estudantes de Medicina é uma federação que congrega as oito escolas médicas, as associações das oito escolas médicas em Portugal, representando mais de 10 mil alunos. Este ano é a primeira vez que temos um congresso a este nível. Tentámos torná-lo grande. Pensamos que estamos a conseguir de alguma forma atingir o nosso objetivo. Enquanto presidente da ANEM, cabe-me agradecer a amabilidade com que esta faculdade nos acolheu desde o primeiro momento. agradecer também aqui ao Tomás, enquanto presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa, pela recepção que nos fez e apoio logístico que nos deu. E agora vou dar a palavra aqui ao Diogo Silva, enquanto coordenador-geral do Congresso Nacional de Estudantes de Medicina. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Eu queria começar primeiro por agradecer o facto de esta plateia já estar tão cheia há cerca das 9h20 da manhã e ainda por cima para uma cerimónia de abertura que não é tão costume. E eu queria primeiro começar por agradecer a todos os participantes porque é o público-alvo deste evento e é para eles que nós estamos a trabalhar durante estes dois dias e o principal agradecimento era mesmo para vós. Além disso, gostávamos de agradecer a todos os patrocinadores que tornaram este evento possível, à Faculdade de Medicina que nos acolheu aqui, tanto a Faculdade de Medicina como à Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina e também agradecer a todos os oradores que se mostraram bastante disponíveis para participar neste evento e à Comissão Organizadora que fez um trabalho incrível para fazer com que isto fosse possível. O facto de que a plateia já está tão cheia mostra o sucesso que este Congresso teve no momento das inscrições que esgotaram rapidamente o que para nós é um motivo muito grande de orgulho mas também de responsabilidade. E sabemos que temos na plateia muitas expectativas que esperam grandes coisas ou aprender bastante ou palestras bastante enriquecedoras deste evento que nós não queremos defraudar e por isso é uma responsabilidade enorme estes próximos dois dias que nós temos para convosco. Antes de avançar queria só fazer uma pequena introdução histórica relativamente aos congressos da ANEM. A ANEM já tem uma longa experiência em organizar eventos deste ano. Já organizou vários congressos como a JOSEM ou a JOMED antigamente umas científicas outras mais médicas ou o IRIS ou o Congresso de Humanização de Cuidados de Saúde. O que acontece é que foi sempre criando congressos ligeiramente diferentes e não criando um congresso à sua imagem. E o que este ano nos propusemos a fazer foi um grande desafio que foi criar o Congresso da ANEM e assim criamos o CNEM o Congresso Nacional de Estudantes de Medicina em que o objetivo é especialmente oferecer uma formação como um todo ou seja oferecer uma hipótese de formação científica que nós oferecemos aqui ao nível dos workshops de prática clínica como sutura ou laparoscopia mas acima de tudo oferecer uma formação mais transversal que são aquelas várias componentes que nós necessitamos na profissão médica que oferecemos ao nível dos workshops de comunicação com o doente ou essencialmente aqui ao nível das ações plenárias em que vamos discutir educação médica saúde global e a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. Até agora nós queremos nós achámos que conseguimos cumprir o objetivo de oferecer estas vertentes e cumprir o objetivo de conseguir abordar estas temáticas durante o evento. A questão é que só depois destes dois dias em que quando tivermos o vosso feedback no fim do domingo ou seja no fim do dia de amanhã é que saberemos se conseguimos realmente o nosso objetivo para o qual nós nos esforçaremos bastante e verão a comissão organizadora aí bastante empenhada para que tudo corra bem e para que vocês tenham tudo de acordo com o que vos foi prometido. Agora só numa nota mais pessoal a ANEM já teve muitos congressos e o primeiro congresso que eu fui foi mesmo a JOSEM estava no segundo ano e não sabia muito bem como é que estas coisas funcionavam e achava que os congressos eram só para médicos à volta dos 40 anos especialistas etc. e foi nessa altura que percebi que era possível como estudante já fazer muita coisa com a investigação científica participar em eventos de forma ativa eventos pedagógicos e formativos como o congresso de uma forma ativa e basicamente o que eu e toda esta comissão organizadora deseja deste congresso é além de que ele seja bastante enriquecedor para vós é que no fim do congresso andam aqui bastante inspirados e motivados para fazerem mais e para estarem mais motivados para depois como profissionais médicos profissionais médicos do futuro e mesmo na vossa vida e que depois desta experiência consigam estar mais motivados para o resto da vossa vida Obrigado Passava agora a palavra ao Tomás Neto da Silva Presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa Obrigado Muito bom dia a todos em particular caros senhores professores aqui presentes cumprimento obviamente a organização na pessoa do Duarte obviamente também cumprimentar o Agostinho para quem não o conhece é provavelmente o mais alto representante dos estandes de medicina a nível internacional presidente da IFMSA é um gosto muito grande ter-vos aqui nesta casa que é a nossa para quem não é daqui de Lisboa sejam bem-vindos este congresso aproxima estudantes de todo o país e acima de tudo vai-nos focar na questão da educação médica e da saúde global para além dos soft skills e dos outros workshops mas estas sessões plenárias vão ser muito importantes para nós nos afirmarmos no panorama nacional também nós sabemos que a educação médica nas nossas escolas tem os seus problemas cá em Lisboa temos as nossas questões de certeza que em todo o país cada escola tem os seus problemas a melhorar e para fazermos a mudança a mudança começa aqui começa com estes debates começa com estas intervenções por isso estejam atentos sejam interventivos é só isso que eu peço e o sistema nacional de saúde é feito de nós e daqui a dois ou três anos vamos ser nós que vamos estar a dar a cara portanto é importante termos uma opinião e é só isto que eu gostava de deixar aqui esta mensagem mais uma vez obrigado também por me porem aqui na mesa e que comecem os trabalhos e que será um bom congresso com certeza Obrigado Tomás Para terminar a sessão de abertura passava a palavra ao Agostinho Sousa Presidente da IFMSA International Federation of Medical Students Associations Bom dia a todos é com imenso prazer que estou aqui hoje nunca pensei desde que entrei na ANEM ter este enorme prazer de falar para vocês hoje aqui gostaria de agradecer também à ANEM por me terem convidado a estar presente e é interessante ver também o progresso que já foi referido dos congressos da ANEM o meu primeiro congresso da ANEM foi em 2009 num tema um bocado não muito relacionado com o que vão ser debatidos aqui segue-se o sentido na doença na Figueira da Foz que é um bocado fora dos temas a serem debatidos e os temas a serem debatidos são profundamente importantes a educação médica sustentabilidade do sistema nacional de saúde e saúde global que parecem ser temas unicamente dedicados a Portugal mas são temas que influenciam o mundo inteiro que parece que não parece que Portugal é um exemplo parece que Portugal está isolado e que nada que acontece lá fora nos influencia mas existem imensos processos a acontecerem atualmente principalmente relacionados com a Organização Mundial de Saúde e com as Nações Unidas que é profundamente importante para vocês saberem e porquê que é importante para vocês saberem e porquê que é importante para vocês estarem aqui presentes hoje porque como já foi referido também vocês vão ser os futuros membros do sistema nacional de saúde e também vão ser futuros membros da sociedade que muitas vezes nós nos esquecemos que nós fazemos parte de uma sociedade que nós temos direitos mas também temos deveres e temos que lutar pela garantia de direitos dos nossos cidadãos por enquanto é tudo depois irei falar mais no próximo dia acerca da saúde global mais uma vez agradecer à ANEM pelo convite endereçado e só um facto curioso este é um dos dez congressos de estudantes de medicina que estão a acontecer atualmente a nível global em Marrocos na Polónia e outros lugares do mundo e é só para dizer que todos nós fazemos parte de uma comunidade global muito obrigado Terminamos assim a nossa cerimónia de abertura e gostaríamos de avançar já para a primeira ação plenária em que convidávamos o professor doutor António Câmara a subir ao palco para a sua apresentação foi a Prémio Pessoa em 2006 e fundadora da Wide Dreams Aplausos 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 Sobre mim E sobretudo sobre as lições que eu recolhi ao longo de uma carreira dada a minha idade já é longa Eu era estudante do técnico mas sobretudo jogador de ténis quando tinha vacidade Eu jogava na seleção portuguesa de sub-20 e o meu objetivo era ser profissional e só não o fui porque esmaguei um osso do pulso direito a levantar pesos Eu tinha detestido técnico O meu pai na altura não só me deserdou mas tirou todas as fontes de sustentação e eu basicamente resolvi ir à aventura para satisfazer o meu sonho que era ficar no top 10 mundial Quando me lesionei voltei ao técnico acabei e depois arranjei uma bolsa para ir estudar para os Estados Unidos e quando fui estudar para os Estados Unidos em primeiro lugar para a Virginia Tech sofri um enorme choque cultural Na primeira aula o professor perguntou a todos os estudantes o que é que queriam fazer na vida e todos os meus colegas queriam ser ou presidentes de empresas ou governadores de Estados aliás havia um que tinha uma perna de pau porque tinha apanhado com uma mina na guerra do Vietnã queria ser governador do Alasca e eu na altura nunca teria pensado nesses termos o que é que eu vou fazer daqui a 20 anos ou 30 nenhum de nós em Portugal tinha esses objetivos e ambições por outro lado havia um enorme incentivo à criatividade que eu não tinha conhecido aqui em Portugal e foi esse binómio de ambição e imaginação que de facto mudou a minha vida eu depois de Virginia Tech fui postdoc no MIT onde o nível de ambições ainda era muito mais alto todas as pessoas com quem eu trabalhava queriam ser prémios nobres e trabalhavam para esse fim eu na altura trabalhava sete dias por semana das oito da manhã à meia-noite com uma exceção de sexta à noite tinha sexta à noite a vaga havia um professor chinês no meu departamento que almoçava com a família no refeitório ao domingo eles iam visitá-lo tipo eu estava ali na prisão sete dias por semana eu tive três anos sem vir em Portugal e quando vim a Portugal descobri que havia uma vida para além daquela as pessoas almoçavam aqui ao contrário no MIT onde o almoço era dez minutos as pessoas tinham fins de semana e havia pessoas a constituir famílias de uma forma normal a maior parte dos meus professores no MIT praticamente já não tinha família e foi por isso que eu regressei a Portugal na altura embora periodicamente cada cinco ou seis anos a minha frustração fosse tanta foi que fui sempre em sabáticas para os Estados Unidos de volta e onde fui professor visitante em várias universidades a última das quais foi novamente o MIT e nessa altura estava tal forma desesperado com Portugal que considerei ficar lá mas de novo a vida era de tal forma absorvente que nesse caso nem fui eu fui a minha mulher e a minha mulher disse-me MIT or me e eu escolhi a minha mulher e voltei para Portugal e nessa altura criei a YDreams e o que vocês estão a ver aqui são projetos que nós fizemos em todo o mundo nós hoje já fizemos 700 projetos para 50 das maiores firmas do mundo em 25 países e vendemos produtos um deles o primeiro jogo com o Cristiano Ronaldo quando ele ainda era novo em mais de 50 quais são as lições de todo este percurso em primeiro lugar aquilo que eu acho que vocês devem procurar o mais cedo possível são mentores são pessoas que vocês admiram e que podem ajudar na carreira há imensas pessoas com enorme valor que estão dispostas a ajudar os mais jovens porque elas próprias quando eram jovens foram ajudadas por mais velhos eu tive 3 mentores que mudaram a minha vida em primeiro lugar o selecionador nacional de Espanha de ténis que foi o artífice do enorme impacto do ténis espanhol ao longo dos últimos 30 ou 40 anos ele basicamente dizia-nos que a única forma de nós perdermos era se sermos praticamente mortos de um jogo a única forma de nós falharmos na vida é a única forma aceitável de falharmos na vida é quando demos tudo para não falhar mas depois se falharmos só temos que procurar o próximo desafio e procurar ganhar temos que recuperar da derrota o segundo mentor mais importante da minha vida foi um professor chamado I.J. Goode que foi uma das pessoas que justificou o código alemão na segunda guerra mundial era assistente de uma lenda Alan Turing que é um dos pais da computação e o I.J. Goode foi mais conhecido por ser o mentor do Stanley Kubrick num filme histórico 2001 Odisseia no Espaço e basicamente I.J. Goode tinha uma máxima que foi sempre uma inspiração na minha vida mais vale ser excitante e errado do que certo e aborrecido e basicamente esse é um incentivo enorme para a investigação e para a vida no limite e na fronteira e falando de fronteira devo falar da pessoa que de facto mudou a minha vida que é um engenheiro de tráfego chamado Donald Drew quando eu ando pelas ruas de Lisboa e vejo a faixa base lembro-me sempre dele porque foi ele que inventou a faixa base foi ele que propôs pela primeira vez que tinha todo o sentido haver uma faixa dedicada aos transportes coletivos isto apesar dele ser do Texas e dos Estados Unidos onde na altura os transportes coletivos eram vistos como uma arma socialista Donald Drew foi uma das pessoas instrumentais nos planos de desenvolvimento de vários países entre eles a Coreia e Taiwan e mais tarde o Líbano depois da guerra civil e portanto e foi ele de facto que me apoiou não só financeiramente mas também incentivando-me sempre aquilo que eu acho que deve ser a norma da vida de qualquer pessoa que é a paixão a paixão é o que nos organiza a vida e no meu caso a paixão é abstrata eu tenho uma paixão pela fronteira eu adoro a fronteira eu quando dou aulas todos os anos vejo aquilo que está na fronteira do ensino nós temos ainda um ensino completamente medieval numa altura em que há uma revolução imensa e por isso é um desafio para nós hoje sermos professores na investigação há inúmeros campos mas aqueles campos que me apaixonam mais sempre são os da fronteira e depois na nossa empresa nós fomos sempre uma empresa que teve um papel pioneiro em muitas tecnologias e aí eu tenho que me penalizar quando se vai para o mundo do negócio e está na fronteira não é bom normalmente quem ganha é quem vem em segundo lugar quem observa o que aconteceu e aproveita-se dos nossos falhanços nós fomos pioneiros na UiDreams em mapas para telemóveis e serviços baseados em localização com a Vodafone Portugal em 2000 estava à frente de telecomunicações praticamente de todo o mundo ninguém hoje em dia imagina isso é triste ver o que está a passar com a APT nesta altura e com muitas operadoras porque de facto nós tínhamos um papel importantíssimo em 2000 a APT introduziu o pré-pago que mudou as telecomunicações no mundo inteiro e a Vodafone aqui ou a Telesel era um laboratório o nosso concorrente na altura era uma empresa chamada TomTom e nós éramos muito melhores do que a TomTom só que a TomTom hoje vale 3 mil milhões e já chegou a valer 7 mil milhões e nós debatemos com os tempos difíceis porque nós éramos os pioneiros e eles simplesmente olharam para o nosso trabalho e tentaram melhorar e por isso a fronteira e a paixão são extraordinariamente importantes mas se vocês forem para o mundo comercial a atitude tem que ser muito mais prudente e diversa daquela que se dedicarem à vossa vida ou ao ensino ou à investigação a enorme vantagem que existe na universidade e é por isso que eu ainda continuo ligado à universidade é que na universidade nós podemos falhar aliás o maior mérito da universidade é essa é que nós podemos falhar consecutivamente sem danos de maior e é essa a vantagem que a universidade deve aproveitar no mundo profissional falhar e vocês vão para a medicina pode ter consequências gravíssimas e portanto outro ponto extraordinariamente importante eu na América citei a ambição e a imaginação o incentivo à criatividade como pontos positivos há outro ponto que eu acho que é negativo que é perseguir o sucesso pelo sucesso hoje em dia o que nós observamos é que é um mundo completamente diferente nós estamos numa mudança de paradigma nós até agora temos tido um capitalismo cujo o objetivo de todas as empresas é serem monopólios em Portugal nós vivemos sempre num sistema de monopólios de facto mas hoje é muito mais fácil para qualquer de nós ter uma ideia e levá-la para uma plataforma de crowdfunding como o Kickstarter ou o Indiegogo aqui em Portugal um dos vários sistemas o PPL por exemplo e buscar financiamento e levar o produto para o mercado e eventualmente ser bem-sucedido o problema de hoje em dia é que o sucesso depende da comunicação e portanto hoje em dia a importância das pessoas tem muito começa a ser medida pelo número de seguidores no Twitter eu só sou contratado se tiver mais de 20 mil seguidores no Twitter em muitos locais portanto a ideia do passado em que a pessoa era boa e ficava e ficava contente portanto a ideia do artesão aquele que procura fazer o bem mas que está imune a tudo o resto foi completamente submergida e há um sociólogo Richard Sennett que tem um livro exatamente sobre isto que é um novo capitalismo foi completamente submergida pela ideia de que mais do que isso é preciso que as pessoas saibam que eu existo e portanto hoje a maior parte das pessoas que têm sucesso muitas vezes não são aquelas que são as melhores mas são aquelas que comunicam a melhor eu tive uma comissão para analisar o problema do cinema europeu e portanto há vários problemas com o cinema europeu um deles é que a distribuição americana arrasou completamente os circuitos de distribuição que é verdade é verdade em cinema como em jogos aliás nós tínhamos uma firma de jogos que tivemos que acabar exatamente por esse problema mas havia alguém que mais sutilmente disse qual era o problema e eu acho que ele assustou totalmente a questão é que na Europa os atores e atrizes não estão dispostos a ter o trabalho para serem estrelas ser estrela dá imenso trabalho é preciso ir a photoshoots a entrevistas constantes falar com as mídias e essa dimensão que antigamente estava singida ao mundo artístico e se calhar ao desporto hoje em dia atravessa todas as áreas se vocês virem os vossos colegas que estão nas escolas médicas nos Estados Unidos vão ver que há inúmeros que estão extraordinariamente ativos nas redes sociais não há nenhum mal com isso a questão toda é que às tantas uma pessoa desvirtua completamente a carreira e a vida e esse é um problema dos nossos tempos mas de qualquer forma se há algo excitante no mundo de hoje é exatamente esta emergência do novo paradigma dos Creative Commons eu e muitas pessoas em Portugal estamos convictos que essa é a forma de Portugal ultrapassar a tal crise o nosso sistema económico e político está completamente na bancarrota não vão ser as atuais empresas a dar a volta nós hoje a maior parte das empresas portuguesas já nem sequer tem capital português o que nos está a acontecer aconteceu em vários outros países um dos exemplos mais flagrantes é a Nokia quando nós criámos a Wide Dreams a Nokia era uma empresa na Europa de uma importância extraordinária e que ultrapassava as fronteiras da Finlândia a Nokia ao contrário de muitas outras empresas dominantes estimulou o aparecimento de 400 novas empresas altamente inovadoras na Finlândia que hoje em dia vendem no mundo inteiro e depois a partir de uma certa altura com os sucessivos aumentos de capital os finlandeses deixaram de ter controle da empresa a empresa passou a ser dominada pelos fundos americanos colocaram um CEO totalmente financeirista que acabou com a inovação a Nokia e outra firma como Ericsson viveram-se sempre de algo que se chama os skunkworks a possibilidade de alguém ter uma ideia avançar e criar um produto ou o que diz o presidente do Google há uma apresentação excelente sobre how Google works a ascensão dos smart creatives as pessoas que têm as ideias que têm a paixão e levam os produtos para a frente e o que aconteceu nas empresas portuguesas foi exatamente o mesmo hoje nenhuma tem essa possibilidade e portanto é necessário reinventar novas empresas em todas as áreas incluindo a medicina e o caminho é razoavelmente simples e há dois exemplos que nós nós seguimos nos últimos anos no iDreams que são exemplos disso mesmo nós estamos a criar os submarinos para ir a longas profundidades ou a enormes profundidades Portugal tem a zona económica exclusiva tem uma zona económica exclusiva do tamanho da Europa e a maior parte das riquezas estão em profundidades abaixo dos 3 milímetros e nós resolvemos criar drones aquáticos em primeiro lugar os ifios foi bem sucedido numa campanha kickstarter mas agora o SUBA são os submarinos que vão a essas profundidades temos que criar milhares de pequenos submarinos que custam 500 euros para para fazer essa exploração e depois vamos noutro registro completamente diferente em eletrónica nós criamos um consórcio chamado Print2 com várias empresas de todo o mundo para criar a nova eletrónica eletrónica flexível com peso reduzido com baixo consumo energético e nessas duas experiências que começámos a explorar o mundo do kickstarter percebemos de facto que alguém com uma ideia e com uma paixão e que saiba fazer vídeos a explicar o projeto subitamente tem um palco mundial nós conseguimos chegar a 6 milhões de contas no twitter com o Print2 e cerca de 4 com os IFEUS nós conseguimos organizar o sistema de vendas global e portanto isso nós conseguimos qualquer um pode fazê-lo e aliás estamos disponíveis para fazer bootcamps a ensinar a todos os jovens portugueses a explorar essa via e portanto em síntese o que eu gostava de transmitir é que não há nada mais importante na vida do que arranjarem mentores o mais cedo possível eles podem-os ajudar enormemente se há um defeito enorme na maior parte das universidades portuguesas incluindo a minha a Universidade Nova nomeadamente na Faculdade de Ciências e Tecnologia é que nós nunca adotámos esse princípio ou adotámos burocraticamente o mentor que pura e simplesmente assina as cadeiras de opção a parte dos mentores é aquela que pode mudar a vossa vida da forma mais rápida e depois mais tarde quando forem mais velhos esse é um papel que é também extraordinariamente importante se há algo que eu me orgulho é ter enviado 80 pessoas para estudarem para os Estados Unidos e que têm vidas que nunca nunca teriam de outra forma o segundo ponto é a fronteira é muito mais excitante viver na fronteira do que em qualquer outro lugar nós hoje estamos a converter-nos tristemente num país de servos o que é que nós admiramos nos outros países que dominam e que estão à frente é exatamente a fronteira e é isso que nós temos que lutar o terceiro ponto tem a ver com o sucesso e o insucesso a derrota e a vitória Churchill dizia que sucesso é ir derrota e derrota sem perda de paixão e eu acho exatamente isso após todos estes anos e portanto é importante ser bem sucedido mas nós vamos ser sempre vamos ter sempre um sucesso dos quais temos que recuperar e nunca temos que olhar para o sucesso como objetivo último e se não formos estrelas tanto melhor e finalmente olhem para o mundo em volta e vejam as oportunidades que existem existem enormes oportunidades de terem uma vida apaixonante de estarem na fronteira e mais importante do que tudo a serem felizes obrigado muito obrigado pela apresentação abriríamos agora um período para algumas perguntas alguém quer fazer alguma pergunta eu posso começar com uma que não sei se me pode responder que disse durante a apresentação que às vezes mais vale fazer algo excitante e errado do que certo e aborrecido e era uma pergunta um bocado não num cenário médico muito realmente se tivesse um médico e tivesse essa filosofia ficava horrorizado mas em geral eu levava a pergunta mais para uma parte pessoal já teve alguma experiência em que sentiu que certo não era a melhor decisão mas que mais valia tomar essa do que não a fazer tive inúmeros e portanto nós eu acho que é a beleza da vida universitária é que sempre que eu me ti num projeto achei que ia mudar o mundo completamente e portanto nos anos 80 nós ganhámos um concurso da Apple da Europa para mudar radicalmente as operações matemáticas e fizemos o que se chamava um calco pictorial portanto nós fazíamos o calco com imagens e aquilo é incrivelmente excitante de facto mas estava totalmente errado e portanto foi daquelas curiosidades académicas mas o que tem piada é que na altura eu estava genuinamente apostado em que o que estava a fazer ia mudar o mundo e portanto eu acho que após isso tive várias outras várias outras iniciativas desse set e portanto eu fui sempre atraído pelo excitante foi errado mas apesar de tudo eu não me arrependo Obrigado por ter partilhado a história temos alguma pergunta do público agora? nós no fim da sessão teremos mais um período aberto a questões por isso poderemos proceder agora à próxima apresentação do professor Dr. Duarte Nuno Vieira Douglas Lucas Medal de 2014 que é o prémio mais prestigiado da medicina legal do mundo Bom dia a todos naturalmente que sou eu que começo por cumprimentar a todos que participam neste evento agradecer o convite amável que me foi feito dizer que obviamente não vão ter uma intervenção tão interessante nem tão apelativa quanto a anterior mas o que me foi pedido foi que vos falasse um bocadinho sobre o meu trajeto de vida o que tenho feito desde o tempo em que me encontrava na vossa situação como estudante de medicina na altura na Universidade de Coimbra até à situação em que me encontro hoje eu chamei-lhe um percurso de vida eu nasci em Coimbra ninguém é perfeito portanto nasci numa cidade do interior no meio do país foi em Coimbra que fiz toda a minha vida praticamente tirando uma pequena fase em que vivi na Figueira da Foz mas foi em Coimbra que estudei e vão vendo como a gente vai envelhecendo à medida que os anos vão passando enquanto fui estudante tive de facto também uma intervenção grande em termos associativos estive muito empenhado na altura não havia anemos mas havia outros tipos de associações e eu entrei para a Universidade uns anos depois do 25 de Abril numa altura em que as coisas ainda estavam mais ou menos quentes em termos revolucionários no país e portanto estive profundamente envolvido em algumas associações estudantes não praticava ténis mas praticava esgrima e judo era na altura atleta federado dessas duas áreas estive muito envolvido no retomar das tradições académicas às vezes com alguns exageros não havia queima das fitas há 10 anos em Coimbra eu organizei a primeira queima das fitas que houve o primeiro baile enfim as primeiras manifestações académicas na altura andava-se aliás frequentemente à pancada quando nos fecíamos de capa e batina porque havia quem fosse contra sobretudo determinados setores políticos e que diziam que era o retomar de tradições que não faziam sentido mas eu acho que o tempo acabou por dar razão a todos aqueles que nos empenhámos no retomar destas tradições e enfim acabei o meu curso na altura quando acabei o curso já era monitor na universidade fui imediatamente contratado como assistente de uma cadeira que havia na altura que era biostatística até porque os meus pais eram os dois os meus pais eram os dois professores de matemática e portanto matemática era coisa que havia muito lá em casa e eu fui contratado como assistente de biostatística e na altura os assistentes de carreira não precisavam de fazer o teste para escolher a especialidade quem era assistente de uma cadeira básica podia escolher a especialidade que quisesse e não precisava de fazer teste era a legislação do momento e portanto eu tinha a opção de escolher a especialidade que muito bem entendesse e comecei a fazer obstetrícia mas ao fim de um ano mudei para a medicina legal coisa que a minha mãe me olhou de lado e ainda hoje me olha com algum desagrado por essa circunstância e todos os meus colegas pensavam como é que alguém muda de uma especialidade clínica como era o caso da obstetrícia enfim de uma carreira que parecia mais ou menos promissora para uma área que na altura não era praticamente nem especialidade e que era até muito mal vista mudar de facto dos nascimentos para uma coisa que normalmente está associada a autópsias e a mortes mas mudei para a medicina legal muito influenciado precisamente por um mentor por ter feito uma pós-graduação em medicina legal conduzida pelo professor Oliveira Sá que foi um dos meus mestres que me entusiasmou e que me levou a ver que de facto havia ali um futuro para mim e que aquela era a área que me agradaria particularmente porque a medicina legal e aqueles que foram meus alunos em Coimbra sabem se a medicina legal tem o seu quê de apelativo aquilo que faz um perito médico legal aquilo que faz um médico que trabalha como perito é ao fim e ao cabo pôr os seus conhecimentos técnicos à disposição de quem os não tem e proporcionar uma imagem mais próxima possível da realidade porque nem sempre aquilo que os nossos olhos veem à primeira vista corresponde à realidade e às vezes a primeira perceção que temos de uma imagem não tem nada a ver com aquilo que verdadeiramente está em causa e o papel de um perito médico legal é detectar os sinais os vestígios os elementos que mostram quando é que a realidade foi intencionalmente alterada inconscientemente alterada acidentalmente alterada e transmitir a alguém normalmente a um juiz ou a um mestrado ou a um investigador a quem vai ter que decidir uma imagem o mais próxima possível da realidade para que a pessoa de facto possa decidir em consciência e para que a justiça possa ser aplicada obviamente que todos nós trabalhamos nesta área temos um ideal que era trabalhar como esta gente e conseguir ter os resultados brilhantes que se têm nas séries do CSI desde logo como eu digo sempre todos nós gostávamos que as nossas colegas tivessem o estatuto estético das colegas das séries do CSI elas dirão o mesmo seguramente dos homens que trabalham na medicina legal mas a vida não é perfeita de qualquer forma este é o nosso ideal bom a minha vida encaminhou-se de facto pela área da medicina legal em termos de carreira como especialidade médica em termos também académicos enfim a minha área principal é de facto a minha ligação principal é a academia ainda hoje sou professor na universidade fiz esta escolha do ponto de vista económico todos nós sabemos não é propriamente a mais apelativa e quem se dedica à carreira docente sabe que terá sempre este condicionante pela vida fora em termos médico-legais comecei por me dedicar inicialmente mais à parte da patologia forense àquilo a que normalmente toda a gente associa à medicina legal às autópsias que curiosamente é o que se faz menos dentro da medicina legal não representa senão 4 a 5% da atividade de um especialista em medicina legal mas depois com o tempo fui-me dedicando mais e interessando mais pelos exames periciais em vírus e sobretudo pelos exames periciais no campo da avaliação dos danos corporais às pessoas vítimas de acidentes de ação de acidentes de trabalho e que tinham que ser avaliadas e avaliadas corretamente para receberem uma compensação uma indemnização adequada justa e equitativa face àquilo de que sofreram e com o passar dos anos passei até a entusiasmar-me e a dedicar-me mais particularmente a uma área muito específica da avaliação dos danos corporais que é a área ligada com os direitos humanos uma vez mais por influência de duas pessoas com quem contatei circunstancialmente ao longo da vida o professor Derrick Pounder da Escócia e o professor Anderson Peter Hugen da Dinamarca ambos já jubilados dois dos pioneiros da utilização da medicina legal numa área que hoje se chama a medicina legal ou as ciências forenses humanitárias isto é por os nossos conhecimentos à disposição de facto dos direitos humanos como sabem há 66 anos atrás a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um documento que eu considero um dos avanços civilizacionais mais significativos da humanidade falo da aprovação da declaração universal dos direitos do homem um conjunto de 30 princípios aprovados no rescaldo da segunda guerra mundial quando a humanidade tomou consciência das enormes atrocidades que tinham sido cometidas durante o regime nazi um conjunto de 30 princípios muito básicos muito elementares começam por dizer logo no primeiro que todos nós nascemos livres e iguais em dignidade e em direitos e portanto que estabelece uma série de princípios sociais, culturais etc liberdades políticas a que todos nós enquanto seres vivos independentemente de qualquer estatuto de língua de religião de credo de color de pele etc temos direito mas um conjunto de princípios que embora sejam vinculativos para todos e mesmo para os Estados que não subscreveram as declarações internacionais a verdade é que continuam a ser objeto de profundas violações e um desses princípios estabelece o artigo 5 que ninguém será submetido a tortura ou a outros tratamentos ou punições cruéis desumanos e degradantes e este curiosamente é um dos direitos humanos que é absoluto isto é enquanto há direitos humanos que podem ser suspensos temporariamente em determinadas circunstâncias nomeadamente em tempos de guerra ou em tempos de crise e enquanto há direitos humanos que podem ser suspensos mediante um processo corretamente instruído por exemplo o direito à liberdade pode ser suspenso se ou viola a lei e se for julgado de uma forma imparcial justa e equitativa há direitos humanos que nunca podem ser suspensos e este é um desses direitos humanos absolutos a lei estabelece que em nenhuma circunstância o direito de um cidadão a não ser torturado e a não ser submetido a tratamentos cruéis desumanos ou degradantes pode efetivamente ser suspensos e foi assim que me dei de repente a pouco e pouco a começar a trabalhar para uma série de organizações internacionais algumas das quais estão ali representadas mas sobretudo a trabalhar para a Cruz Vermelha Internacional para o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para o Alto Comissariado dos Direitos Humanos das Nações Unidas e também nos últimos tempos para outras organizações como a Amnistia Internacional a Justice Rapid Response ou o Conselho Internacional de Rehabilitação de Vítimas da Tortura e comecei de facto a trabalhar para estas organizações participando em missões internacionais e dedicando-me sobretudo à avaliação de vítimas de tortura de situações de violação de direitos humanos uma das missões principais que faço é acompanhar o relator especial das Nações Unidas contra a Tortura nas missões de investigação que ele faz a países dos 5 continentes tem ali os dois últimos relatores especiais com quem tenho tido a ocasião de trabalhar tem aqui algumas das visitas que temos feito são apenas algumas porque são muito mais do que aquelas mas não cabe para pôr ali tudo no mapa e de facto uma das funções que vou fazendo é integrar a equipe do relator especial acompanhá-lo nestas visitas que envolvem o quê? que envolvem visitas a prisões um pouco por todo o mundo procurando detectar o que é que está a acontecer naquele país em termos de maus tratos de condições cruéis desumanas e degradantes ou mesmo de tortura portanto visitam-se todo o tipo de prisões prisões militares prisões de alta segurança prisões de menores até estabelecimentos psiquiátricos de internamento compulsivo porque em alguns países quando a pessoa não concorda com o regime é porque não está bem da cabeça é internado num estabelecimento psiquiátrico compulsivamente e obviamente passado uns anos passa a dar razão a quem o internou e portanto fazem-se visitas a prisões procurando avaliar as condições de detenção porque às vezes as condições são condições cruéis desumanas e degradantes que violam profundamente as convenções internacionais e que são crimes internacionais isto por exemplo é uma prisão na América do Sul celas uma espécie de um grande armazém com celas preparadas para um máximo de seis pessoas e a cela onde encontramos menos gente tinha 63 pessoas lá dentro algumas presas há 10 ou 15 anos a viverem naquelas condições em camadas onde só um ou dois se pode pôr pé cada vez a terem que fazer as necessidades num buraco ao canto da cela sem nenhumas condições de intimidade ou de dignidade da pessoa humana sem possibilidades de se lavarem de se limparem sem nunca saírem dali comendo da alimentação que é posta naqueles sacos de plástico ao princípio do dia imaginam o cheiro nauseabundo imaginam as condições em que encontramos muita gente que já não conseguia sequer andar porque obviamente há anos que não saíam daquele espaço e não caminhavam e com atrofias musculares brutais isto são portanto violações profundas dos direitos humanos são condições cruéis desumanas e degradantes que devem ser investigadas denunciadas para que seja combatido de facto este saco de coisas para que as vítimas sejam compensadas e para que o país mude aquilo que não está bem de facto condições às vezes absolutamente terríveis em termos de higiene em termos de condições sanitárias isto ainda hoje se encontra no mundo esta é uma visita relativamente recente num país africano onde os detidos têm que urinar para garrafas de plástico de ficar para baldes tudo vai ficando ali até o balde estar cheio quando está cheio é despejado volta a ser pendurado sem sequer ser lavado isto evidentemente põe em causa a saúde pública põe em causa a integridade física e psíquica dos utentes e até mesmo a própria alimentação tudo isto faz parte destas investigações porque há regras internacionais que estabelecem claramente o mínimo de espaço a que cada pedido tem direito o tipo de alimentação mínima a que tem direito as condições em termos de horas por dia de ar livre etc. a que tem direito mas há uma profunda violação e um profundo desrespeito para aquilo que são as normas internacionais em muitos países e a minha missão é também depois avaliar detidos como perito médico e tendo-me especializado mais nesta área avaliar detidos avaliar aqueles mesmo na ausência de queixas ver se eles apresentam sinais físicos ou psíquicos que possam traduzir tortura ou maus tratos porque obviamente muitas vezes os presos não se queixam porque têm medo de represálias de represálias sobre eles de represálias sobre a família e a minha função é de facto detectar esses sinais mesmo na ausência de queixas específicas através de uma entrevista em privado através de determinado tipo de metodologias que temos consignadas para estas práticas depois procedendo ao exame físico enfim dessas vítimas há documentação das lesões que vou detectando para depois elaborar relatórios que serão presentes aos tribunais penais internacionais e para que estas situações não fiquem impunes e os agentes sejam julgados e condenados e as vítimas compensadas e obviamente anuladas as confissões extraídas sobre tortura que obviamente não podem ter qualquer tipo de valor e depois no final emitir uma interpretação uma análise daquilo que vi para ver se diz a letra com a caneta por exemplo casos de alegações de tortura que são falsas que não correspondem pois também há queixas falsas por exemplo as duas imagens à vossa esquerda não temos tempo de falar sobre isto mas são nitidamente de lesões auto-infligidas de detidos que se auto-lesionaram para se queixarem de tortura e isto também aparece as imagens à vossa direita são imagens decorrentes da aplicação de métodos de medicina tradicional na Ásia é muito frequente quando alguém tem dor nas costas e como muitas vezes nas prisões não há médicos o tratamento tradicional é esfregar com uma moeda ou com um pequeno pau nos espaços intercostais e depois deixar aquelas marcas parece que a pessoa foi chicoteada mas obviamente vê-se que não é porque se alguém estivesse a ser chicoteado quem estava a aplicar a tortura não estava com cuidado para fazer tudo simétrico à mesma distância e nos espaços intercostais e portanto um perito vê obviamente que não pode ser e que alguma coisa explica aquilo e depois os outros tipos de situações desde casos onde eu posso dizer apenas que há uma correlação possível por exemplo aquele caso à vossa esquerda o detido queixava-se que o guarda o tinha batido com o bastão durante o interrogatório para o obrigar a confessar é evidente que eu posso dizer que é consistente que há uma correlação possível com as alegações mas não posso dizer imediatamente que foi maltrato ou que foi tortura pode ter sido acidental até podia ter ido a passar quando alguém estava a mexer um objeto contundente e ter sido atingido acidentalmente mas as coisas vão depois mudando até chegarmos às situações diagnósticas como esta que está à vossa direita obviamente ninguém anda a bater acidentalmente ou a ser atingido acidentalmente tantas vezes com tantas marcas e onde ali nós já podemos fazer um diagnóstico de tortura tudo isto depois envolvendo outras considerações por exemplo isto é um caso em África onde numa prisão onde a certa altura vejo um preso que dizia que tinha sido torturado sendo queimado com uma machete uma machete é aquele instrumento que vem ali que os guardas aqueciam aquilo ao rubro e depois dizem que estavam à pele e lhes provocavam aquelas lesões de queimadura que dá uma dor intensa para eles confessarem o que tinham feito e o que não tinham feito obviamente porque a dor é tão intensa que o indivíduo acaba confessar mesmo aquilo que não fez é evidente que se eu vejo uma queimadura destas eu posso dizer que é tortura não posso posso dizer que é consistente com as alegações que o preso apresenta mas não posso excluir que tenha sido acidental por exemplo ou que algum outro lhe tenha feito aquilo podia ser encurtado acidentalmente a um objeto quente agora se eu na mesma prisão começo a ver nas costas de um preso de outro preso de outro preso repetições do mesmo padrão zonal um preso até tem duas vezes a mesma queimadura é evidente que não se anda toda a gente a queimar acidentalmente e aquilo que era apenas uma correlação em termos de consistência transforma-se num critério de diagnóstico e portanto há aqui sempre muita coisa que um perito pode fazer nomeadamente até identificar os instrumentos que andam a ser utilizados para a prática de tortura às vezes também detectar coisas que não imaginávamos eu por exemplo tive a ocasião de ser o primeiro a descrever este tipo de prática de tortura que observei e que na altura não percebi o que era porque muitas vezes os presos não nos querem contar o que era e depois publicar e depois muitos outros colegas começaram a identificar este tipo de lesões visto pela primeira vez na Ásia nos braços de vários detidos numa prisão todos eles com aquelas pequenas marcas como vêem em intervalos mais ou menos regulares pouco perceptíveis isto acaba por desaparecer com o tempo porque a pele depois são lesões muito superficiais de queimadura e com o tempo desaparecem e o que é que era isto depois de começar a pensar são queimaduras por Taser portanto quando os detidos amarrados às cadeiras e depois dando choques com Taser até a pessoa confessar é particularmente doloroso tem a grande vantagem para o torturador que estas lesões como são superficiais com o tempo desaparecem e não ficam evidências físicas daquilo que foi feito é evidente que às vezes as coisas infelizmente são mais dramáticas os pés por exemplo são uma das áreas mais atingidas na tortura ou partindo os ossos todos dos pés ou partindo os dois dedos grandes ou utilizando falanja que é bater com um pequeno instrumento com um pau contra a sola dos pés o que causa dores e muitas vezes deixa as suelas absolutamente terríveis mas estas situações têm-me despertado para a realidade que o mundo em que vivemos não é de facto famoso em alguns aspectos que o de respeito pela dignidade da pessoa humana continua a ser qualquer coisa que vai prevalecendo um pouco por todo lado mas obviamente se fazemos isto não podemos nunca esquecer o nosso papel de médicos e embora não seja clínico muitas vezes nestas prisões acabo também por fazer um bocadinho o papel de clínico eu levo sempre no meu telemóvel contactos de colegas da cardiologia da pneumologia da pediatria etc e quando é necessário e são coisas que às vezes ultrapassam os meus conhecimentos como por exemplo aqui nesta prisão estava a examinar uma criança e tinha um colega da pediatria ao lado e pelo telefone a dar-me conselhos faz isto faz aquilo porque era preciso prestar algum auxílio e de facto não havia nenhum tipo de acompanhamento médico aos detidos faço ainda outro tipo de coisas nestas missões por exemplo às vezes investigações de mortes em estabelecimentos prisionais nomeadamente quando suspeita que pode estar em causa não um suicídio mas um outro tipo de situação isto é um caso na Indonésia em que as famílias suspeitavam que este jovem que se suicidou na prisão não tinha sido suicídio mas tinha sido batido pela polícia e eu tive a ocasião de lá ir de investigar e até ter acesso às imagens da própria autópsia etc e poder tranquilizar se é que se pode tranquilizar alguém a família mas pelo menos dizer que tinha sido mesmo compatível com o suicídio às vezes noutras situações de conflito aqui estava na Papua Nova Guiné havia duas tribos que andavam em guerra já tinham morrido mais de 100 pessoas e as Nações Unidas pediram para lá ir tentar estabelecer a paz entre aquela gente lá fui de helicópter numa manhã esta malta habitualmente anda toda nua naquele dia como tinha um visitante exterior estava tudo vestido no seu melhor fato o domingueiro lá conseguimos estabelecer a paz entre esta gente nomeadamente chegando a um acordo a filha de um dos chefes casou-se com o filho do outro chefe não sei quanto tempo durou mas de facto na altura a coisa pelo menos tranquilizou e há obviamente outro tipo de missões onde vou participando menos frequentemente felizmente mas este mundo em que vivemos é perigoso há uma série de catástrofes naturais que vão acontecendo terremotos inundações alimentos de terras há também os catástrofes e os desastres decorrentes do progresso tecnológico sobretudo no setor dos transportes há infelizmente e vão acontecendo os ataques terroristas há também ainda conflitos bélicos um pouco por todo o mundo eu cheguei antes de ontem do Iraque onde estive a passada semana a examinar precisamente vítimas de tortura porque a tortura infelizmente está uma prática corrente no Iraque e cheguei antes de ontem à noite de Bagdã e portanto uma outra intervenção que tenho mas um bocadinho menos frequente é nestas situações das quais muitas vezes resultam sobretudo nos desastres naturais centenas, milhares de mortes por exemplo quando foi a tragédia do tsunami morreu mais gente do que com a bomba de Hiroshima coisa que muita gente não tem consciência são situações em que as famílias se viram para a medicina legal enfim procurando conforto porque obviamente para alguém não saber o que é que aconteceu ao seu ente querido é algo que causa um sofrimento profundo para o luto poder decorrer é fundamental encontrarmos o corpo e o devolvermos à família e uma vez mais aqui a medicina legal através dos diversos métodos que tem uns mais científicos outros menos científicos nomeadamente as impressões digitais as fichas dentárias e até o ADN quando é preciso pode dar uma ajuda fundamental e sobretudo quando estamos em situações de pós-conflito mostra a experiência como dizia um grande amigo meu o Sérgio Vieira de Melo que morreu infelizmente quando estava ao serviço das Nações Unidas precisamente com o atentado de uma bomba que a experiência também mostrava que muitas vezes o problema dos desaparecidos das pessoas que nunca aparecem e que nunca são identificadas é o maior problema quando se tenta estabelecer a paz numa zona pós-conflito e por isso nós hoje damos em termos médico-legais e nas instituições internacionais uma grande importância à recuperação dos corpos à sua identificação e à sua devolução às famílias que é aliás hoje também considerado um direito humano fundamental o direito de cada um de nós a que quando morrer o seu corpo seja recuperado seja identificado e seja entregue à família para os ritos que de acordo com as tradições culturais e religiosas a família entender é considerado também hoje como um direito humano fundamental e por isso esse é outro tipo de trabalho que faço isto foi este ano no Mali que atravessou recentemente um conflito étnico e onde estão a aparecer balas, fossas comuns com montes de corpos e onde temos ido fazer perícias para ver se houve ou não tortura e aqui vê-se nitidamente que esta gente estava com as pernas amarradas com os braços amarrados com os olhos vendados vejam como estão os corpos que fomos encontrando alguns até amordaçados este por exemplo morto com uma catanada que lhe cortou a cabeça de um lado ao outro mas encontrando marcas de tortura vendo que tinham sido executados está aqui um trajeto de um projeto eles estão aqui lesões que são claramente lesões de defesa que mostram que esta pessoa ainda se tentou defender e portanto fraturaram os dedos do braço estão aqui lesões numa homoplata que têm sinais de reação inflamatória e que me mostram que este indivíduo sobreviveu pelo menos quatro ou cinco dias àquelas lesões e portanto foi batido e é isto que vou fazendo um bocadinho isto são por exemplo alguns sítios onde estive nos últimos três anos viajando para além de muitos outros mas viajando enfim e observando este tipo de situações e passando às vezes mais tempo nos aeroportos do que em casa de qualquer forma ao longo deste tempo como sabem cá no país também fui fazendo alguma coisa estive à frente do Instituto Nacional de Medicina Legal até dezembro passado até alguma situação de conflito com a atual Ministra da Justiça estive no Conselho Nacional de Ética durante algum tempo presidi algumas das principais associações internacionais do campo da Medicina Legal e das Ciências Forenses e tive a ocasião de trazer entretanto cá a Portugal alguns dos principais eventos internacionais no campo da Medicina Legal e das Ciências Forenses e hoje o que faço é falar um bocadinho sobre isto um pouco por todo lado em palestras mais sobre tortura e sobre a utilização da Medicina Legal nos campos dos Direitos Humanos fazer também sobretudo cursos de formação nesta área e estes são alguns dos últimos este por exemplo no Cosovo este no Brasil às vezes cursos práticos este foi um curso que fiz este ano na Palestina sobre como autopsiar vítimas de tortura e como detectar corretamente no curso de autópsia situações de tortura e colaborando também na reestruturação de serviços médico-legais de serviços prisionais em várias zonas do globo isto por exemplo é um projeto que está a ser desenvolvido sob o patrocínio do Conselho da Europa na Vosnia e Herzegovina para a estruturação de serviços prisionais isto é na Palestina onde estou a reestruturar a organização dos serviços médico-legais mas este ano também na Líbia na Moldávia no Egito enfim em alguns outros países e atualmente presido ainda ao Conselho Europeu de Medicina Legal que está a tentar reestruturar também e harmonizar a medicina legal no espaço europeu e desde janeiro ao Conselho Científico do Tribunal Penal Internacional precisamente para estas situações de direitos humanos o Tribunal Penal Internacional resolveu criar um grupo de peritos este é o Presidente do Tribunal Penal Internacional e este é um grupo de peritos internacionais dos cinco continentes que dão conselho que dão apoio científico cada vez que o Tribunal se confronta com problemas médico-legais no decorso das investigações de violação de direitos humanos que vai fazendo e depois vou me entretendo com outras coisas por exemplo estamos a tentar criar uma rede ibero-americana de instituições de medicina legal e ciências forenses tentar reabilitar um centro de ciências forenses que criámos na Fundação Portuguesa de Ciência e Tecnologia e que é muito recente porque não havia nada para a área da medicina legal e das ciências forenses alguns projetos regionais por exemplo em Coimbra estamos a criar uma agência para a prevenção do trauma e da violação dos direitos humanos e creio que de facto foi esta atividade que levou a que enfim me tivessem dado este ano com muita surpresa minha porque não contava minimamente o tal Douglas Medal Award aliás eu cheguei a pensar este ano que devia estar doente e que uma doença grave porque foi um ano em que me deram uma série de prémios e a pessoa começa a desconfiar quando isso acontece porque se calhar as pessoas sabem de qualquer coisa que eu próprio não sabe até me fizeram confrado da confraria da Cabra Velha que foi uma coisa que me surpreendeu e que eu nem sabia que existia e que eu nem estava habituado a comer e portanto às vezes há sim fases na vida em que as coisas acontecem sem a gente percebemos bem como evidente todos nós gostamos de um elogio isso é absolutamente inevitável e portanto eu não vou dizer que estes prémios não sejam gratificantes e que não seja bom recebê-los e só para concluir dizendo que obviamente apesar desta atividade procuramos manter outras coisas eu por exemplo há duas coisas que gosto muito gosto muito de Ski e gosto muito de música clássica e portanto sempre que tenho oportunidade apesar desta atividade vou mantendo também isso gosto muito também de estar com os amigos e de algumas brincadeiras já agora aqui ao lado é o professor Jorge Costa Santos que vai dar hoje à tarde um seminário quando estávamos na China e portanto gosto também deste tipo de brincadeiras e continuo obviamente ligado essencialmente à Universidade de Coimbra fazendo estas viagens nem sempre dormindo em hotéis de 5 estrelas porque estas coisas nem sempre possibilitam que tenhamos enfim nestas missões as melhores condições de instalação às vezes tem que se tomar bem no rio tem que se dormir nestas condições mas são altamente recompensantes uma parte dos direitos humanos nunca vai fazer enriquecer ninguém a maior parte destas missões são a título gracioso e de voluntariado ninguém recebe nada na Cruz Vermelha ninguém recebe nada quem colabora voluntariamente nisto apenas o país mantém os salários e apenas as despesas são pagas mas tem uma grande compensação que é do ponto de vista espiritual e do ponto de vista pessoal das coisas mais gratificantes que pode haver e portanto apenas um conselho para a vossa vida futura não desistam nunca dos vossos projetos insistam persistam resistam e nunca desistam procurem combater o individualismo que é de facto algo preocupante que estamos a ver hoje em dia a nossa formação enquanto estudantes de medicina dá-nos uma força incrível para conseguirmos vencer todos os obstáculos e portanto aproveitem este treino duro e o que representa ser estudante de medicina e sobretudo mantenham sempre o otivismo que é a melhor maneira de encarar a vida manter o otivismo é sempre algo de muito positivo e tenham sempre a certeza e com isto concluo que seja como for mesmo que às vezes atravessemos períodos mais complicados na vida há uma certeza que podemos ter sempre é que dias melhores vão vir a vida é feita de um contínuo alternar entre os momentos bons e momentos menos bons é isso aliás que nos anima e que nos reforça à vontade se tudo fosse sempre bom não lhes dávamos valor e portanto dias melhores virão e não são necessariamente os sábados os domingos e os feriados são dias mesmo melhores do que estes dias em que não temos que trabalhar e muito obrigado pela vossa atenção e por que eu tenho que estar aqui muito obrigado pela apresentação professor Duarte Nuno Vieira abrimos então o período para perguntas alguém da plateia quer fazer uma pergunta? Bom dia eu queria perguntar quando é provado que houve tortura e quando a pessoa que provocou a tortura é identificada acontece-lhe alguma coisa? é feito justiça? Ora muito bem vamos ver a lei internacional obriga mesmo aos estados que não subscreveram as convenções internacionais a lei internacional determina que todos os estados são obrigados a proibir a criminalizar a tortura a investigar alegadas situações de tortura a promover a compensação e a indemnização das vítimas e a promover de facto a condenação jurídica enfim dos agressores quando se for provado que assim foi agora a verdade é que nem todos os estados o fazem embora esteja nas convenções internacionais como lhe disse há um relatório da Amnistia Internacional do ano passado que mostra que a tortura é uma prática frequente em mais de 80 países do mundo e eu quando comecei a participar nestas missões no início isto causava-me alguma angústia porque eu ia e pensava gasta-se aqui uma fortuna é desligagens é deslocações é às vezes helicópteros para a pessoa se deslocar é equipes de segurança e no final nós saímos e isto se calhar vai continuar tudo na mesma não muda nada o governo não vai fazer nada as pessoas vão continuar a ser torturadas depois com o tempo aprendi o seguinte nunca nada fica na mesma quando um país sabe por exemplo que o relator especial vai entrar e que as Nações Unidas vão entrar porque sabem sempre que vão entrar tem que dar aliás autorização para isso para investigar situações de estrutura há sempre uma coisa que o país vai fazer que é tentar melhorar um bocadinho pelo menos o que está pior porque imagina que são esses sítios que vão ser visitados e portanto as prisões mais degradadas aquelas que não têm casa de banho os sítios onde não há luz elétrica ou onde não havia lençóis nas camas ou colchões tentam sempre melhorar alguma coisa e isso já são benefícios que de imediato vão beneficiar os detidos depois também aprendi que muitas vezes salvamos vidas humanas há pessoas de alguns casos que vi que necessariamente faleceriam se nós não temos chegado e não os temos removido e não temos promovido o tratamento desses doentes e depois também acabei por aprender que às vezes os próprios governantes não sabem bem aquilo que se passa repara que quando foi a visita ao Uruguai o próprio presidente do Uruguai ficou tão admirado com aquilo que lhe mostramos e que estava a passar nas prisões que ele próprio decretou imediatamente um decreto na semana seguinte mandando fechar as duas piores prisões indultando os presos por delitos mais pequenos e mandando transferir os presos por delitos mais graves mandando construir novas prisões porque ele tinha visitado prisões mas quando visitava o que é que lhe mostravam? O que estava bem normalmente quando vai um figurão uma figura política um ministro etc as pessoas dão umas pintadelas melhoram o sítio mostram o que está bem não mostram o que está mal e ele ignorava por completo portanto às vezes os próprios políticos não têm e os responsáveis governamentais não têm a exata noção daquilo que está a acontecer no país portanto resultam sempre benefícios mas sobretudo há um benefício que é fundamental repara muitas vezes muita desta gente está abandonada e esquecida há anos sem ser visitada por ninguém sem que ninguém lá vá e aquilo que nos separa mais dos outros seres vivos não é contrariamente ao que muita gente diz a inteligência eu acho que o que nos separa mais é a capacidade de esperança que é uma coisa que é muito característica do ser humano e o que nós levamos muitas vezes às pessoas que estavam ali esquecidas e abandonadas é esperança a esperança que alguma coisa mude a esperança que possam vir os tais dias melhores isso é fundamental Obrigada Bom dia disse que o relator precisa o relator precisa de autorização para ir visitar as prisões mas eu queria saber se alguma vez encontrou algum obstáculo que o impedisse de fazer isso Repara o relator especial das Nações Unidas tem o direito de solicitar a todos os países que integram as Nações Unidas visitas a autorização para entrar no país e visitar prisões para ele entrar no país tem que haver autorização do governo se o governo não autorizar ele não pode entrar agora uma vez entrando ele depois de acordo com a lei internacional tem direito absoluto vai aonde quer à hora que quer e não tem que dizer sequer aonde vai portanto o governo não sabe porque o relator especial obviamente se está num país como a Indonésia não pode ir a todas as prisões não pode ir a todas as esquadras de polícia não pode ir a todos os hospitais psiquiátricos colhe uma amostra de acordo com os estudos que são feitos previamente com queixas de organizações não governamentais associações de vítimas etc agora o problema é que às vezes os governos não autorizam a entrada e outras vezes autorizam e no último dia cortam por exemplo já estivemos três vezes para ir ao Bahrein das três vezes já com bilhetes de avião com tudo e no dia anterior o governo cancela a visita e diz isto agora está complicado é melhor adiarmos para mais uma vez quando foi uma visita que esteve para ser ao Zimbábue eu estava aqui em Lisboa a entrar no avião felizmente não tinha desligado o telemóvel mas os outros colegas já tinham ido antes e telefonaram-me naquele momento e eu tive que sair até a trazer o voo depois tiveram de tornar a tirar as malas e tudo isso telefonaram-me a dizer não venhas porque nós chegámos ao aeroporto à saída do avião estava um tipo que se apresentou como funcionário do governo para tratar mais rapidamente dos vistos desapareceu com os passaportes e nunca mais apareceu e portanto eles nunca conseguiram sair do aeroporto ficaram lá três dias até que foi um avião das Nações Unidas para os trazer mas há países que nunca autorizaram sequer a visita posso lhe dar alguns exemplos Cuba nunca autorizou a visita que está a ser pedida há mais de 10 anos a Rússia nunca autorizou a visita que está a ser pedida há mais de 10 anos os Estados Unidos nunca autorizaram a visita que está a ser pedida há mais de 10 anos quer dizer autorizaram mas punham a condição que tinha que estar um guarda presente durante as entrevistas obviamente que não se vão examinar detidos estando presente um guarda porque os detidos não estão à vontade para serem examinados portanto aqui não há nem santos nem pecadores só todos os países existem os seus dias mas há que reconhecer que 98% dos países aceitam a visita mesmo sabendo que há problemas até porque nunca ficam bem na fotografia nomeadamente na Assembleia Geral das Nações Unidas quando não aceitam aquilo que deve ser uma atividade de rotina em termos de investigação e como viu naquele mapa que mostrei o relator não visita só países menos desenvolvidos ou subdesenvolvidos como viu são visitados países desde a Dinamarca ou a Suécia países altamente desenvolvidos até países como a Papua Nova Guiné ou outros que são realmente países muito pobres e muito pouco desenvolvidos Primeiro que tudo queria lhe dar os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e a minha pergunta é como é que acabou por se envolver com as Nações Unidas? Não tenho que me dar os parabéns porque eu faço aquilo que gosto isso é uma grande vantagem aliás eu dou-vos um conselho há muita gente que às vezes vem para a medicina naquela perspectiva económica depois de tentar escolher uma especialidade que enfim que seja compensadora óbvio que é salutar que cada um de nós pense em ganhar a vida e em poder ter uma vida o mais confortável possível e em proporcionar essa vida à família mas nunca escolham quando chegar o vosso momento escolher a especialidade nunca escolham uma especialidade porque esta parece-me ser a mais lucrativa aquela que me vai permitir vingar mais primeiro porque as coisas mudam o mundo no meu tempo por exemplo ninguém queria dermatologia ficava vazio porque era uma especialidade que não era nada apelativa toda a gente por exemplo queria o autorrino hoje as coisas mudaram substancialmente mas depois se escolhem uma coisa de que verdadeiramente não gostam e que não é aquilo que é aliciante para vós vão passar uma vida de martírio e a vida passa muito depressa e o indivíduo passar o fim de semana angustiado a pensar que vem lá a segunda-feira e que vai ter que fazer uma coisa que não gosta e passar a semana angustiada à espera que chegue o fim de semana para se libertar daquilo é terrível eu tenho uma grande vantagem como adoro aquilo que faço o trabalho para mim é prazer e portanto até me custa às vezes estar muito tempo em férias e ao fim de 15 dias em férias começo a entrar em estresse e a minha mulher a ficar aborrecida comigo porque vê que eu estou angustiado por facto gosto daquilo que faço como é que vim parar às Nações Unidas olha coisas que acontecem furtutamente na vida comecei-me a dedicar a esta área por influência de dois mentores um deles trabalhava já para as Nações Unidas estavam a ficar já com um bocadinho de mais idade como disse são pessoas que já estão aposentadas um dia não pôde ir numa missão e precisavam de alguém foi em cima da hora e ele adorceu subitamente precisavam de alguém para ir as Nações Unidas perguntaram-lhe quem e ele disse é um tipo em Portugal e tal que tem andado aqui interessado nestas áreas que já fez aqui umas formações talvez ele esteja disponível para ir perguntaram fui gostaram do serviço e a partir daí passei a ir e agora vou praticamente eu sempre até porque éramos três colegas a trabalhar e estes dois entretanto aposentaram-se espero qualquer dia ter alguns colegas jovens que eu próprio já treinei para começarem também a vir nestas missões mas atualmente vou imenso nestas funções vejam lá que ainda há outros preletores eu não sei com muito gosto mas bom dia um bocadinho mais fora desta linha de perguntas que têm feito qual foi das viagens todas que fez e das situações todas que analisou aquela que mais que mais o marcou que mais fez mudar a forma de ver de facto a forma como nós nos tratamos uns aos outros como seres humanos é difícil dar-lhe uma resposta a isso em todas as missões nós vemos casos que nos tocam e que nos tocam profundamente e que eu espero que continuem sempre a tocar profundamente aliás há uma coisa que eu digo sempre aos jovens internos que chegam à medicina legal que as pessoas normalmente acham que quem vai para esta área tem que perder um bocado a sensibilidade e tem que criar alguma carapaça e alguma resistência eu acho que quem trabalha em qualquer área da medicina se há coisa que é fundamental é manter sempre sensibilidade e portanto eu digo sempre o dia em que forem para casa e dormirem sempre tranquilamente e não perderem umas noites de sono às vezes por causa de um caso que viram na mesa de autópsias ou de uma situação de uma vítima que acompanharam num caso de abuso infantil ou de violência doméstica no dia em que isso aconteça comecem a preocupar-se porque estão a deixar de ser médicos para um médico é sempre fundamental manter a sensibilidade e portanto em todas as missões nós encontramos sempre um caso ou outro que nos toca mais profundamente agora é evidente que há missões que se transformam e também em momentos muito traumáticos do ponto de vista psicológico e nós também temos depois acompanhamento psicológico e psiquiátrico quando vemos que não estamos eventualmente a ficar bem porque isto às vezes tira mesmo o sono sobretudo quando estamos em países onde a forma de tortura é mais bárbara é mais dramática e por exemplo alguns países que marcaram profundamente e não é segredo posso dizê-lo porque está no site das Nações Unidas o relatório de todas estas situações sei lá por exemplo a visita à Nigéria foi uma visita particularmente marcante porque a tortura era uma prática sistemática na altura em todos os tipos por exemplo eu não via quase um preso nas caladras de polícia que não tivesse um tiro no pé a primeira coisa que a polícia faz quando prende alguém é dar um tiro no pé à queima-roupa e a partir daí a pessoa já sabe o que é que a espera e ou confessa ou diz aquilo que há em que diga ou senão a coisa vai piorando e portanto traumatizou-me muito as condições em que vi muita gente gente com sequelas terríveis porque aquilo depois não é tratado e ou segura por si ou faz infecções que às vezes deixam sequelas e as pessoas ficam incapacitadas para o resto da vida mas também em outros países e mesmo em países bastante desenvolvidos vi alguns casos que me tocaram que me tocaram profundamente e espero que continuem a tocar porque isso é que é fundamental só espero é que nunca afetem a imparcialidade e a objetividade que devem sempre caracterizar quem trabalha com perito por muito que uma situação nos toque isso não deve nunca condicionar a imparcialidade e a objetividade das nossas conclusões e do nosso raciocínio Muito obrigado eu muito obrigado pela apresentação e pelas perguntas antes de avançarmos já para a próxima apresentação só ia fazer um anúncio de uns prémios que nós temos para oferecer ao longo do congresso que são quem quiser publicar uma foto ao longo do congresso com aquela hashtag que é o que é nacional é bom que desde que seja público para toda a gente conseguir ver a foto que tiver mais gostos receberá um estetoscópio da Littmann tal como todos os participantes que apresentarem dúvidas ou comentários ao longo das suas plenárias via live streaming também poderão ser sorteados e receber um estetoscópio da Littmann além disso também haverá depois no programa social um concurso de cultura geral que será no VAR e o TRI que é um VAR aqui perto da faculdade que é para quem quiser antes de jantar e descontrair um bocadinho para o VAR haverá esse concurso de cultura geral com o prémio para os primeiros classificados que são equipas de 4 os primeiros 4 receberão marteles de reflexos e vales da Lidl e os segundos receberão os vales da Lidl 10 horas e agora vamos passar para a próxima apresentação e agora vou falar em inglês porque agora adora Vem de Inglaterra vamos introduzir a Dra. Sui Shai Ang a autora do livro From Beirut to Jerusalem a woman surgeon with the Palestinians and the founder of the ONG Medical Aid for Palestinians Thank you very much Can you hear me? I'm sorry I don't speak Portuguese I arrived yesterday and I think it is too much to expect me to learn it in 12 hours But while we are finding my talk I just want to thank you for letting me speak here and give me the chance to meet all of you and visit this beautiful city Yesterday I was in Basilica of Our Lady and it was so beautiful but it just makes me want to pray for the success of your congress for your dedicated organisers and also for peace and justice in the world So what you are going to see now you don't say I can talk as long as I like so if you feel like walking out halfway please do I will give you two links One is on the Lancet letter which some of us wrote in summer about Gaza and of course a few of you might know that I've been deported when I tried to get into Gaza so you won't see any pictures of Gaza 21.4 21.4 you won't see it but you'll see pictures which I took of Castlet in 2009 and some of you want to know who I am so I give you the second link which is a TED talk I did because the TED organisers insisted that I talk about myself and not the Palestinians so that will tell you who I am so now I will tell you what I want to say about Palestine my book is called From Beirut to Jerusalem and of course it is not a book at all it is a series of talks which I've given since 1982 now how this all began I was training as a surgeon an orthopedic surgeon in one of the big London hospitals in 1982 when one day when I went home and I switched on the television and I saw air raids continuous air raids on a place called Lebanon and of course Lebanon was a strange name to me but those that drop bombs are very familiar they are the Israeli Air Force and of course being brought up in Singapore we know Israel very well as a practicing Christian married to a Catholic Israel is sacred in our culture so I cannot understand why this was happening and I began to ask questions I wanted answers from everybody and none of them gave me a satisfactory answer so in the end I asked God and the answer came in a very strange way it is as though God said you shut up you do not ask questions there are many things in the world that you might not know but what you can you will do and then I said yes I will do what you asked me to do so a few days later an appeal came for a doctor a surgeon to go out to Lebanon to treat the wounded I was very junior maybe only a few years older than some of you and I said I'll go so I flew out with a Christian organization into Beirut now this was East Beirut in 1982 East Beirut is Christian it is mainly Catholic Orthodox and Evangelical and they put me up in this convent while we were waiting for the air raids to stop in the Muslim part of Lebanon it took 36 hours for the air raids to stop but once the air raids stopped we were taken across the front line into West Beirut and this time it was the Beirut I recognized which I've seen on the television for many weeks before blocks and blocks of bombed up buildings but only this time life size and three-dimensional 11th floor building was sucked in by what you call an implosion or vacuum bomb burying 200 people and that time I was humiliated in a big deal because there's no way any doctor or medical team or mission can save anybody here the beautiful coastline of Beirut city which has been rebuilt now has been reduced for rubble after a few days of my arrival in order to get a peace treaty a group called the PLO Palestine Liberation Organization agreed to evacuate of course as a pro-Israel Christian I only knew of the PLO as terrorists and on the morning of the evacuation I was really surprised to see the people of Lebanon put up big posters saying goodbye and how they loved the terrorists who were leaving there were 14,000 of them and leaving behind 14,000 families separation and deportation then I was asked to join an organization called the Palestine Red Crescent Society which is an observer of the WHO and also an observer member of the International Red Cross now I still do not read Arabic so Portuguese is not the only language I do not speak 32 years with the Palestinians I still do not read Arabic but anyway that's me except for the A which says I'm blood group A the rest I don't know what it is if anybody can translate it for me later I'll be very very grateful and they took me to a hospital called Gaza Hospital now this was 32 years ago and of course I never knew that Gaza was named after the Gaza Strip I just thought it was just an Arabic word and there I met people for Arabs Palestinians and Lebanese and they were kind they were competent and they were helpful and generous so it was a crossing a cultural divide for me I got to make a transition from hating Arabs to loving them to regarding them as my colleagues and as my friends Gaza Hospital was 12 floors high and from the top floor of Gaza Hospital I can see this every day and of course one day I went down and asked what is this place called and people laughed at me and said Dr. Rasui this is Sabra and Shatila refugee camp now many of you would have seen the refugee camps for the Syrians and many parts of the world many of it is tense with refugees but these refugee camps have been there since 1948 1949 so it's no longer tense the tense gave way to buildings to homes to hospitals and the Palestinian refugees who lived here have named their hospitals Gaza hospital after the Gaza strip Haifa hospital after Haifa where their ancestors come from Ramallah places in Palestine and each day I see families coming back because of the ceasefire to rebuild their broken homes many of the homes were just rubble they put up curtains they bring back the children many of them wounded they brought all the wounded people to Gaza hospital for us to treat and within these broken and bombed up refugee camps I learned many things about Palestine of course I first tasted the food drank Arabic coffee and learned about the history and culture of Palestine this is Palestinian embroidery I think it probably is a form of European tapestry the Palestinian women will embroider beautiful designs each design each motif from the village and hometowns in Palestine and as I watch them sew beautiful designs onto silk they will tell me Palestine was never a desert we grew oranges and citrus fruits for many generations look at the orange that we are embroidering they are the japa oranges the blue is the blue of the Mediterranean sea the green of olive and palm trees and the red of roses and the desert setting sun so this was three weeks and that is Gaza hospital top floor that is Dr. Habib's quarters on the sixth floor bombed out but nevertheless we were full of hope because there was a treaty saying that people will be protected in that place the wounded came and our orthopedic ward opened and in the streets of Shatila camp children came back many of them without parents because their parents were killed with air raids and we worked with very basic things we got no robotics we don't have anything but we used plaster of Paris and the early generation of the Hoffman external fixator of course now in my London hospital we are in the Hoffman II and many more sophisticated things like circular frame and so on but that time Hoffman I is good enough after three weeks without warning tanks rolled into Sabra and Shatila and surrounded the camp now remember there was an international promise at this time that the peacekeeping force will protect the refugee camp but this didn't and so the tanks shelled their way in and surrounded our refugee camp in a ring nobody could enter and nobody could exit so something horrible started of course now we call it the Sabra Shatila massacre and my patients came in many of them shot point blank with no defense many of them killed people who had nothing to do with the PLO people who have evacuated the PLO people who have suffered enough being stateless for so many years only to die refugee children and even my own nurses the man lying down was a volunteer from Bangladesh and he was shot too fortunately we operated on him and saved his life but the one that's nursing him is a very special woman she's a Swedish nurse who looked after him more of her later and as I took this picture the hospital already ran out of blood and we have to decide our last unit of blood whether to give it to a mother or a baby of course the mother said to give it to the baby and we gave it the baby and the mother died at night the skies of Sabra and Shatila were lit by military flares and the shooting and killing of civilians continued I must tell you a bit of how Gaza hospital is constructed the operating theatre is in the basement because those who built Gaza hospital are so used to air raids and bombardment that they decide that the moment the bombing start the medical staff will panic and the surgeons will be frightened so it all go into the basement with concrete so that you can continue to work day and night without fear so I was there for 72 hours operating and except for brief periods coming up to see whether my patients have proper post-op care or in the basement but right through above us this was happening after 72 hours the 22 foreigners were ordered out of the hospital by a group of soldiers I suspect they're Lebanese to be taken away with with lot of negotiation a German medical student and my Swedish nurse stayed behind to look after 30 critical patients if any of you are from Germany this is your moment of pride because it is the two of them who stayed behind who saved the lives of my 30 patients they could have all been killed if there is no foreigners present and as the 20 of us were marched out of the hospital this was what greeted my eye if there was any doubt that what my Palestinian friends told me about them being refugees being in danger this moment of truth came to me because on each mutilation was a Palestinian refugee identity card saying that they came from Galilee from Jerusalem from the West Bank and now they have finally died in Beirut in Sabra and Shatira the homes that they redecorated a few days before the walls that they newly painted were once again dynamited and the families either fled or killed and at the end of the camp was this you might not know what it is it was a mass grave underneath it was buried about a thousand bodies you can see the bulldozer tracks you can see the earth being brought in to bury the bodies and if you look carefully you can see something white sprinkled on it this is white lime cossic soda which has been sprinkled to disinfect and also to dissolve the bodies so that there's no way you know who were buried in it they are probably to disappear my friends in Lebanon now have cleaned up this mass grave and built a memorial there and called it the martyr square and each year many of us will go there to pay our respects to the dead and to meet with the survivors this was our duty I did not leave Sabran Shatila because I just felt that I have to find out more so I returned to the camp when it was open and I found orphans everywhere standing in front of the walls where their parents were shot children without home when I took this picture it was sometime in late October and you can see that the clouds are already in the sky it is going to be winter and at the time many Palestinians have no home to go to I will just cut it short and tell you the story of this little boy he was 11 years old in the picture I operated on him sunset Friday 17th of September and he was the last patient I operated on before we were captured and taken out his story is like that he was lying buried with 27 members of his family as they were shot and the body fell on him and he passed out which is just as well because that enabled him to be quiet and his friends brought him to our hospital to be operated on years later I met him in the USA he grew up now and is about maybe 40 odd good looking a computer engineer but as we said goodbye he rolled up his sleeve and showed me the scar on his forearm on his arm and Dr. Asui you remember this scar I said of course I do can you do something to remove it and I said yes I said Munir I can remove the physical scar but what's in your heart and in your soul only God can heal and this is his grandmother 70 years old in that picture she has walked 20 kilometers from south Lebanon back to Shatila camp because she heard news about the massacre that time there's no Al Jazeera so it's by word of mouth so she walked all the way and when she arrived she learned that 27 of her extended family were murdered I basically went to visit her to tell her that Munir her grandson was survived but what's upon her heart she poured out to me she said doctor what can I say what can I say in the memory of my children our doves are still here our oranges give fragrance and our sparrows sing their usual songs yet my children were nowhere to be found Beirut you took all I had and you took my last hope in life and my heart lies dead on your sweet Abu Zuhar my fine young son was cruelly cut off his roots on your soil may whoever murder you may his mother suffer my pain my heart is full of remorse to this uncaring world would 200 ships 500 horses carry my pain away mother says my children come visit our graves I go to your graves and tenderly embrace its stones I ask the stones to make way so that you can breathe I ask them to take care of you how I envy those of you that were present when my loved ones died did you let them die thirsty or were you merciful enough to leave them a drink I ask every passing bird to carry my pain and my love to you and to come back with your news but there was no news mountains of distance are between now oh crow of ill omen who told you of my whereabouts why do you inflict disasters on me all at once oh bearers of coffin would you just not move slowly move slow so that I can see my loved ones once again oh god just spare me one year before you do your will life what life is left to us our hearts have died and our tears have dried for all the men and women who have died god almighty give us patience and my children may my love always be a lantern to your path and may god show you the holy way oh doctor please go away you reopened all our wounds we are so weary there's nothing left to say I spend time talking about this to every audience because I think it is so important that we connect Palestinians are not just dead bodies or refugees or some people far away they are human beings like us they feel pain they love as intensely as we do and unless we understand this our mission and our friendship to them our solidarity means nothing this encounter with Hajar is very precious and I want to share this with you and therefore I took so long to talk about her I came out of a house devastated and as I walked into the refugee camp main road a little child spotted me and came up to me he was my patient I took his blaster out in the middle of suite and learned that he lost his parents but soon children surrounded me and then they lined themselves up and they called me Dr. Sini because the Chinese doctor I look Chinese and my parents are Chinese and so I am a Chinese doctor please take a picture of us I said of course I take a picture of you and like today I always carry a pocket camera so as I begin to focus they put their arms up and their hands in the victory sign and said we're the children of Shatila we are not afraid and then when I went back and looked at this picture I realized what I have done because those were the children in front of them were mass grays mutilated bodies crying people behind them were rubble broken homes but between the two disasters were a row of children full of hope full of courage and it's because of them that 32 years later I'm standing in front of you that the story has not ended the duty is not finished for those whom I fail to say for the massacre which I fail to prevent let me just be true to the children I've been back to Beirut many times each year I go to Shatila I never found the children again and my heart feels for them because I know they have perished nevertheless there are many more whom we were served now now you want to know why an orthopedic surgeon is standing here talking about something which happened so many years ago first of all I want to remind you that a doctor is a technician and one day the robots can replace my surgery I'm sure they can do it much better than I do but there's one thing they can never replace the compassionate heart which God gave us the human heart which makes you special you can change the world you can ask the robots to help you but only you can change the world only you can bring love and justice only you who bear the image of God can make the difference and therefore memories are important memories are so important because without memory there's no hope so I begin by testifying in Jerusalem to the Israelis about what happened and that was 32 years ago there was no peace there's no peace now in fact Middle East is exploding by the minute this was what we wrote as I left to go to Jerusalem so it's Peace Liban 1982 there's no peace because there's no justice if there's no justice there can only be temporary ceasefire which breaks down again and again Gaza hospital was rebuilt I left and went back to London to start a charity called Medigrate for Palestinians we raised some money to rebuild the sewage only in time to receive news that Gaza hospital were again shelled this time by Lebanese Muslim militia my nurses were killed and buried in Shatila Mosque young women and when I returned with our first medical team from Medigrate for Palestinians there was nowhere to do any operations except in kitchens in people's homes in the refugee camps and many times without equipment but we managed to get volunteers from many parts of the world about 400 of them and in this picture this is the other extreme many of you are so young but I chose this because Mama Rita was 80 years old in this picture 80 years old who came to join our mission she is a paramedic drives an ambulance distribute milk and do health education for the displaced people 1987 is the United Nations year of shelter and yet Shafila Khan was in this state in 10 years time it will be the international year where we want to end statelessness and I just wonder what will happen to the 4 million Palestinians who are refugees they are still living in shelters like that because the refugee camps were demolished hopeless waiting and meanwhile Middle East has seen more wars this is just 2006 Operation Grapes of Roth which many of you remember the bombing of Lebanon the small coffins are the children who killed the big coffins with their family so this is the only bit of map that I want to show you this is the map of Palestine on your left was how Palestine looked like in 1946 in 1947 in the United Nations decide to partition Palestine white is a Jewish state green is a Palestinian state it didn't happen in the war of independence what happened was that Gaza Strip came under Egypt control and the West Bank came under Jordanian administration so there was no more Palestine there was Israel and there was Jordan and Egypt so 1967 the year I celebrated the six-day war everything became white and now the proposed two-state solution is the building of a Palestinian state on probably 15% of the original land surface of Palestine in the West Bank it is walled up Gaza is under siege I want to talk a bit about Gaza because that's what's in the news as you know I can't tell you much from first hand about 2014 but it's very much in the news so you can just google and find out what happened this is the map of Gaza Gaza is 147 square miles it is very small it is half the size of Singapore it is completely under siege on the land part it was under siege mainly by Israel and then the southern border is policed by Egypt the Mediterranean sea is the other border and under peace treaties the Palestinians are allowed to fish three nautical miles into the Mediterranean sea this does not quite happen as you know many fishermen were killed when they go out fishing this is Eretz the main entrance of Gaza from Israel where you might get deported if you have the wrong papers but once inside Gaza you can see how crowded it is it is the home of 1.5 million people now you look at this and if you are going to drop a bomb on this building everybody becomes a collateral damage and it was the case 1987 was the declaration by the Palestinians that they would recognize Israel and call for a two state solution and that proposal still stands they started what they called the uprising a civil disobedience demonstrations throwing stones against the Israeli occupation and as you know Israel is the fourth largest military power in the world and as a result many of them were wounded they were killed and I was asked whether I was prepared to leave Lebanon and go and work in Gaza and of course I said yes so I went to work in Gaza Gaza is not all Muslim you would be happy to find that this is Ahli Arab hospital it is still there and it is a Christian hospital Christian built by missionaries in 1891 and I worked there for six months with Muslims and Christian Palestinians and there I met my first Hamas friend and he told me to go to the chapel on Sunday morning and pray I don't know what you want me to pray about but I just did as I was told of course these are old pictures this is 1987 when you saw Palestinians being beaten to death on American television and that year many American tourists instead of visiting Israel decided to visit the occupied territories and saw for themselves the remains of the villages that were destroyed and of course the rubber bullets and the plastic bullets that have taken the life of so many and my patients who have their limbs broken when they are beaten up and of course more important than anything the human faces of the Palestinian people in Gaza Strip 80% of Gaza are refugees why refugees because they were driven out from the rest of Israel and flee to Gaza to live in refugee camps here they are patient and waiting waiting for justice waiting for recognition these children have now grown up because since 1987 nothing happened they remain refugees the refugee camp of Jabalia crowded bad sanitation open sewers and of course the beautiful Mediterranean sea which actually flowed in Lebanon into Israel in Haifa and to the rest of southern Europe and the beautiful sunset in Gaza people in Gaza hospital in Beirut told me Gaza is beautiful and I thought that I don't believe it but Gaza is actually beautiful unfortunately most of you cannot go because you need a special permission otherwise you get deported this is a very special slide it is just a tree in full blossom but if I tell you that it was taken on the morning of the 6 of May 1989 it is a day of blood it was the last day of the Muslim fasting month of Ramadan now you might not know what Ramadan is Ramadan is like our land the Muslims fast for 30 days and at the end of it the fasting opens and they go to the mosque and they pray and they give presents and well wishes now unfortunately May is also the month of Israel's independent day so the whole of Gaza was put under curfew and the Israeli authorities announced that they would lift the curfew for people for some reason which is still unknown to me they decided to fire into the people going to the mosque so we had 343 wounded people six of them died and I operated with my team right through the night in the morning I left the operating theater and it brought back the memories of that morning in Shatila camp when I thought I would see dead bodies all over but I did not I saw this beautiful tree it is as though God had said I have not forsaken Gaza It is like the rainbow which Noah saw on the day when he opened his ark Gaza grew citrus fruits lemons oranges for centuries beautiful orchards beautiful gardens this is 2009 after operation cast land but many of you will remember Gaza because of this this was Christmas 2008 operation cast land when Gaza was bombed mercilessly destroying many many homes killing many lives and when I applied to go to Gaza it took a while and when I arrived the Gaza which I knew so well has been reduced rubble and of course 2004 is twice as destructive this is 2009 1,500 dead now is 2,200 with this round and the first day 250 people killed the mortuaries the children the burnt bodies the evacuation of dead bodies and families being killed in the current assault 91 Palestinian families were obliterated which means the entire family all killed and these families are large we are talking about 5 to 10 people in each family amputation new explosives the operating condition amputation and this looks peaceful this is not Gaza this was me in London this is a London hospital we operated on the victims of the 7th of July terrorist bombing and that's me and my colleague and my colleagues were all stressed out they were so stressed out but all we had was only a fraction of what Gaza experienced and we have the best facilities in the whole world phosphorus shells you know white phosphorus you are medical students so you know that it really burns and destroy the flesh until every bit of phosphorus becomes phosphoric acid and you inhale it in the lungs and then it burns your lungs and gives you phosphoric acid poisoning these are phosphorus burns he was lucky here he survived so this is in the Lancet you can google this piece and read it of itself what happened to phosphorus burns and I want to show you this beautiful garden because the British government helped to build it you know the British government is not all bad they are not always trying to get out of EU sometimes they do some good so this was built by them it's a beautiful playground for the rehabilitation of mentally stressed children so I was told to visit this so I visited this this was January 2009 and of course my friend the phosphorus was under all the leaves this phosphorus was stabilized with a residue and they were all dormant if you touch it it started to ignite and burn it so the whole area was poisoned few air explosives these are high energy bombs which sucks in buildings like the one I met in 1982 frightening and yet not banned cluster bombs banned by international convention yet dropped in south gaza assassination young children being lined up and shot families I told you targeting of ambulances PRCS ambulances killing of paramedics when they go to evacuate the wounded targeting of shelters united nation buildings burning of schools by phosphorus and when you come back you only find skulls deliberate targeting of food stock in gaza I haven't told you that gaza has been under siege so people in gaza are always hungry united nations are allowed to distribute food under the emergency regulations but if your warehouses were bombed then you are really in big trouble hospitals were bombed I used to work in this hospital in gaza as well destruction of schools and of course the american school which has nothing to do with terrorism is the elite of gaza that send their children to the school so today is even worse many of you have seen it for yourself on live streaming on alternative media and you can see that gaza is destroyed now what should palestinians do what should they do there's only one thing i remember when i looked at this ruins and rubble one one woman told me to be a palestinian you not only have to build but you also have to rebuild you must never give up hope so they rebuild and the rebuilding is about to start not quite yet because there's still a blockade but meanwhile i'm here 32 years older and i want to tell you what happened when i found those dead bodies in shakila alley i begin to think back of my life 32 years ago when i grew up totally bigoted and prejudiced without seeing the human faces of people you know in christianity the word repentance does not mean just saying sorry repentance is more than saying sorry you remember the part when jesus went to jericho when zacchaeus climbed up a tree to look at jesus and when he met jesus his repentance was putting things right therefore half of his goods he'll give away to the poor and whoever he has cheated he will return fourfold and what shall my repentance be when i discovered the truth about the palestinians my repentance is that i will pray that god allow me to devote the rest of my life to serve the palestinian people and therefore i'm living that repentance out with gratitude and thanksgiving the children of palestine and the children of gaza looking forward to a better day looking forward to new friends like you that will understand them and not call them terrorists they draw this is part of our art therapy program and you look at what they drew they are children they are resisting the invasion you see they are running ambulances they are trying to stop the advance of tanks by burning tires they are the humanitarian defense force of gaza and then whenever there's peace they make beautiful objects from ordinary things in the colors of the palestine flag which they will give to their friends I have some of these at home and the flowers of gaza have started to bloom again and long may the peace of Jerusalem last thank you very much for your presentation do we have any questions from the audience good good morning in first place thank you so much for your experience and your speech I just have two really quick questions the first one is if you gave this audience to Israeli citizens and how it was the reaction and the second question is one of the things that is very debatable and I want to know your personal opinion that is related with the usage of schools and hospitals as human shields by the Palestinian forces because there is a lot of things being said in the media and maybe you can enlight us more about that specific topic thank you I can catch your second question but I did not catch your first question sorry it's about if you gave this presentation to Israeli citizens and how was their reaction when they saw this presentation mainly the questions that they arise if they say that is true or not for the former it is very interesting because you know because I'm the founder of Medicaid for Palestinians so the Israelis usually react whenever I'm giving a speech in London so they send their friends to sit there and heckle me but usually I don't get wholesale questions I get it before in a sense that they tell the organizers not to allow me to speak but if the organizers say please come and you can ask questions so usually there's no wholesale questions so that part is easy the second part about human shield now if you take Gaza of 1.5 million living in a very small area now what do you call human shield if there are terrorist elements launching a rocket maybe say 200 meters away and you have a school 200 meters and you try to hit the rocket launchers you get the school because it's not possible to be that precise so it is I think I'm correct from my own experience that the Palestinians do not use the humanitarian institution as human shields I've worked enough in hospitals and basically part of my job is to make sure every gun stays outside the hospital so in Shifa in Al-Akli in Al-Quds hospital there's no guns it is a very strict law so that terrorists cannot come in with weapons and so no way but on the other hand if someone wants to fire a rocket near us and the Israeli retaliate by taking out a whole zone of one kilometer I don't know how you call that an international law in fact there are cases with the Bertrand Rassel tribunal where people were testifying of how the UN shelter was bombed in fact whether they deliberately targeted the shelter or they misfired and get the shelter because whoever launched the rocket was quite a distance from it there was rocket launching but not in the shelter itself the Palestinians must be stupid to allow that and they have learned to experience never to allow that any other question thank you so much for your presentation I have to say that actually I have to confess that I'm absolutely overwhelmed with your sharing and the journey that you have told us during this presentation and it was absolutely inspirational at least I speak for myself but even more than inspirational I would say that this is a call to action to every single medical student that is inside this room a call to action so we can actually do more than we learn in our medical schools so we can make sense to the Tower Congress logo which says that medicine is more than science so you were a medical student in the past and now a medical doctor and I would like to ask you if you have a piece of advice to give to everyone sitting in this room that would be keen on helping out in this kind of situations or even in our own country if we wanted to make a difference and as you said if you want to change the world if you could give us one piece of advice what would it be okay thank you very much first of all I want to wish you the very best because many of you have to sit for exams and go through a very hard time working very hard I know the volunteers of this congress maybe sleep only one hour every night or don't sleep at all that's an introduction to your medical life I think most important you have to be good technically right so you got to do your qualification and exams because if you then you can either go and help you can help other people to go and do things not only outside in the third world but also in Portugal because there are lots of areas where we can help people there is always a third world within the first so these people are as precious to you as the Africans or the Palestinians or people in India so it is all together or in Brazil so we are all one human family and the family of God so you do not begin by saying I want to do big things no you don't you start by saying that there is a task in front of me something small which I can do and I will do it I will do it to the best of my ability because this world and all everybody in it belongs to God you know sometimes when I'm so broken hearted I just turn to God and say look these are your children not mine you know it's your family not my family of course they are my family I'm one of them but on the other hand there's one person that carries the biggest burden and that's God so you cannot carry his burden it belongs to him so you make a small difference and when you make a small difference together we'll make a big difference and that's why I gave you the talk Ted talk I give it is called making a small difference if you miss the link you just google that how to make a small difference so that you together will make a big difference so is there any other questions okay so thank you very much for your presentation we'll thank you very much for your presentation Dr. Sui we'll go on for a presentation of Amnesty International it's just to inform you about the letters that are in Europex you 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 Olá a todos, bom dia. O meu nome é Ana Monteiro, sou coordenadora de campanhas da Amnistia Internacional e queria agradecer o convite para estar aqui a falar sobre a Maratona de Cartas. Muitos de vocês já terão perguntado o que é que se passa com as cartas que estão nas vossas pastas. Obrigada. Estas cartas fazem parte de um projeto à escala global que a Amnistia desenvolve todos os anos, chamado Maratona de Cartas. Tal como vocês sabem, a Amnistia Internacional é composta de pessoas que querem fazer a diferença no mundo. E uma das maneiras de fazer a diferença no mundo é exatamente através do lobby, do ativismo, do advocacy e isto envolve muitas das vezes escrever às autoridades e pressioná-las no sentido de fazer com que elas deixem de perseguir indivíduos e comunidades em risco. O ano passado, só em Portugal conseguimos 96 mil cartas, que se juntaram aos mais de 2 milhões de cartas que foram enviadas em todo o mundo para mudar a realidade de pessoas que estavam a ser perseguidas. Este ano nós temos 4 casos que estão nas vossas pastas e que pedimos que vocês assinem. O primeiro caso é o caso de Chelsea Manning dos Estados Unidos. Ela foi presa, foi detida apenas por ter divulgado crimes de guerra e crimes contra a humanidade que estavam a ser cometidos durante as guerras do Iraque e do Afeganistão. E nós pedimos a libertação de Chelsea Manning. A divulgação que ela fez de tudo o que estava a acontecer foi extremamente importante para que soubéssemos o que se estava a passar no terreno. O segundo caso é de uma ativista de direitos humanos chinesa, Liu Ping, que foi detida apenas por participar de uma manifestação, juntamente com mais de 3 pessoas. E nesta manifestação eles pediam que os políticos divulgassem os seus salários. Nada de mais, aqui em Portugal possivelmente não seríamos presos por causa disso, mas na China é o suficiente para as pessoas ficarem detidas durante 6 anos. Moses Akatuba, da Nigéria, com apenas de 6 anos, detido e severamente torturado, por alegadamente ter roubado 3 telemóveis. Posteriormente, em 2013, 8 anos depois de ter ficado detido, foi condenado à pena de morte e neste momento pode ser executado a qualquer momento. As mulheres da comunidade de Mocondo, na África do Sul, cujos direitos sexuais e reprodutivos são violados todos os dias. Quase metade das mulheres que estão grávidas neste distrito da África do Sul estão infectadas com VIH-Sida. Muitas das mortes materno-infantis poderiam ser evitadas se estas pessoas tivessem acesso à informação, se as clínicas de saúde estivessem a operar como deve ser e se os profissionais de saúde fossem pagos e tivessem o reconhecimento devido por parte do governo. E o que nós pedimos às autoridades sul-africanas é que não fechem os olhos a esta realidade. As cartas que nós mandamos, as ações de solidariedade, resultam. Muitos de vocês estarão a perguntar o que é que a minha assinatura vai fazer. Vai fazer muito, acreditem. Hang Sang-Suk-I foi um caso da Maratona de Cartas de 2009. Foi libertada algum tempo depois. A pressão internacional que se gerou à volta dela foi enorme. Casos menos conhecidos, como o Dales Bialitsky, da Biola Rússia, um ativista de direitos humanos detido apenas pelo trabalho que eu faço todos os dias, ele foi detido, ficou vários anos na prisão e foi torturado. Foi libertado graças à ação de organizações como a Amnistia Internacional que pressionam os governos para que, como todos nós, possamos usufruir dos direitos civis, políticos, sociais, económicos e culturais. Os Grifna, no Sudão, os jovens com a mesma idade com que nós estamos aqui que saem para a rua, que reivindicam a sua luta pelos direitos humanos a que têm e deveriam ter acesso neste país. São perseguidos, são torturados, foram detidos, graças a organizações como a Amnistia Internacional, hoje em dia podem lutar pacificamente sem serem detidos. Nós conseguimos proteger a maioria destes jovens. Iorm Bopa, do Camboja, o ano passado, um dos nossos casos da Maratona, foi libertada apenas um mês depois da Maratona de Cartas ter começado. O governo sentiu-se tão pressionado pela atenção mundial que esta jovem, que era ativista do direito de habitação, estava a ter, que decidiu libertá-la. Portanto, nunca duvidem que a vossa assinatura faz a diferença, porque faz. Eu já falei pessoalmente com muitos prisioneiros que disseram que é por causa de cartas como as que vocês vão assinar, e espero que assinem, convido-vos todos a assinarem, é por causa destas cartas, é por causa da atenção que os governos dão aos casos, que as pessoas são libertadas, deixam de ser perseguidas, e que comunidades inteiras são protegidas e podem usufruir dos seus direitos. A vossa assinatura faz a diferença, assinem, podem deixar as cartas na banca da Amnistia que temos lá fora, e bem-ajam. Muito obrigada por tudo. Só antes de irem embora, gostava de dar uns avisos relativamente ao almoço. O almoço hoje será na sala de alunos na Faculdade de Medicina, enquanto nos restantes coffee breaks de almoço de amanhã será aqui no edifício. Para os participantes que têm um workshop de sutura ou laparoscopia hoje, caso não tenham visto o e-mail a avisar das alterações ou sido avisados na Secretariado, o workshop vai ser agora, do meio-dia até a uma, no piso 9. Mas o ponto de encontro é aqui na entrada do edifício Egas Muniz. Bom almoço a todos. Fica terminada assim a primeira sessão plenária. Obrigada. 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 Obrigada.